A nossa paciência e a espera no Senhor é o resultado desse fruto que estamos colhendo hoje. Quero dizer que você tem todas as qualidades que eu pedi para Deus como marido. Mas a que eu mais admiro em você é a sua fé e obediência. Eu sei que posso confiar em você o papel de sacerdócio da nossa família. Você é incrível, você me inspira todos os dias, você me infuciona. Eu me sinto segura com você, confio o sacerdote do nosso lar e a criação dos nossos filhos. Você é um homem íntegro e puro de coração. E agora depois de tantos processos e espera, vamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Valeu a pena amor, eu sou muito feliz por isso, eu te amo demais. Amém. Amém. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti